Agora que eu vou cantar um tema que nunca cantei na vida E sei-o de cor e salteado Porque eu ouvia todas as noites meu senhor vindo Ele é criado pela mulher que mais me deu no fado Que mais me ajudou Que mais me incentivou Mais acreditou em mim Eu tudo o que sou hoje muito deve a essa pessoa, essa mulher Mãe, avó E uma grande, grande, grande fadista que deixa um legado gigante no fado Maria da Fé! Aplausos 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 E as mãos também Eu acho que me dou para aqui enganar Oh tia, ajude-me lá tia Faça-me lá esse favor Dá-me o seu tom A grande Maria da Fé Valeu a pena Ter amado quem amei Valeu a pena Ter passado o que passei Valeu a pena Conhecer quem conheci Ter sentido o que senti Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Ter cantado o que cantei Ter chorado o que chorai Valeu a pena Valeu a pena Ter vivido o que vivi Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Ter amado quem amei Ter beijado quem beijai Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Ter sofrido o que sofrer Valeu a pena Ter amado quem amei Ter beijado quem beijai Valeu a pena Valeu a todos, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Em homenagem a Felipa Cardoso E a grandes músicos Força ocupada Valeu a pena Ter vivido o que vivi Valeu a pena Ter sofrido o que sofrer Valeu a pena Ter amado quem amei Ter beijado quem beijai Valeu a pena Valeu a pena Ter vivido o que vivi Valeu a pena Ter sofrido o que sofrer Ter sofrido o que sofrer Valeu a pena Ter amado quem amei Ter beijado quem beijai Valeu a pena Valeu a pena Ter vivido o que vivi Valeu a pena Ter sofrido o que sofrer Valeu a pena Ter amado quem amai Ter amado quem amai Ter amado quem beijai Valeu a pena Maria da Fé Que emoção Obrigada, tia, obrigada Muito obrigada Muito obrigada